Salve, salve rapaziada, beleza? Eu sou o Berlan Games, está começando mais um rebaixado Elite Brasil, né galera? Aqui no canal, né? Rapaziada, é o seguinte rapaziada Rapaziada, hoje é o seguinte, a gente vai fazer um vídeo de hoje diferente, né galera? A gente vai contar uma pequena história de um caminhão, né galera? Que ficou abandonado aqui no rebaixado há mais de 20 anos, entendeu? E aí a gente vai estar buscando esse caminhão É um caminhão guincho, entendeu? Que o cara acabou falecendo, né? E aí a gente vai estar indo lá buscar esse caminhão Pra trazer ele pra cá, né galera? Que esse caminhão já está lá há mais de anos parado E a gente vai tentar recuperar esse caminhão Muita gente já tentou recuperar esse caminhão, só que não conseguiu Porque ele está no lugar de difícil acesso, né galera? E aí pra recuperar ele é um pouco difícil, né? Mas a gente vai lá tentar, né? Vamos que vamos, hein galera? Galera, quem é novo no canal aí já deixa o like, se inscreve no canal E ativa o sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade Bora que bora, hein? Vamos lá, né galera? Estamos aqui, galera, com essa Amarok aqui, né? E com o reboque E a gente vamos lá, né? Buscar e... Buscar esse... Tentar... Vamos lá ver se a gente consegue... Buscar esse carro, né galera? Vamos que vamos, esse carro não, esse caminhão Vamos que vamos Vamos tentar trazer ele na carrocinha, galera Não sei se a gente vai conseguir, né? Mas se a gente vai tentar, a gente vai Vai ser um pouco difícil Ele está aqui na favela Vamos subir aqui a comunidade, né? Bora que bora Ele está lá no final, galera No caso de difícil acesso Estou trazendo também, galera Um pouquinho de gasolina Um pouquinho de... Um pouquinho de cada coisa, né? Pra... A gente tentar, né? Tá dando partida nele, entendeu? Que... Como já tem muito tempo Mas... Pelo visto que eu entendi Olha ali Já dá pra ver a traseira dele, tá vendo? É um pincho É... Pelo que eu entendi, galera Tem muito tempo O pessoal... Vamos tentar botar esse carro de ré É... Recentemente A gente já tentou funcionar ele Já trocou as velas Pra... Pra tentar funcionar Só que ele não deu Muito... Resultado não, entendeu? Acabaram... Acabou... Acabou desistindo aí, entendeu? De... De funcionar o... O caminhão Mas a gente vamos tentar funcionar ele, né? Porque aqui Nós não desiste fácil Nós... Só desiste quando a gente leva Vamos que vamos, hein? Dar é aqui no... No guindaste Tem que ter bastante Vamos estacionar... Vou tentar estacionar lá dentro Agora aqui, bora, hein? Cê tá doido Aqui já dá, né, galera? Porque a gente... Vamos botar ele pra funcionar, né? Porque... Vamos tentar, né, galera? Bota ele pra funcionar, né? E já dá pra ele subir, já Se não dá, nós rafa um pouquinho mais pra frente Bota no jeito Galera O caminhão é esse aqui, né, galera? Como vocês viram Como eu falei com vocês Os caras tentou mexer, né? Recentemente, entendeu? E aí a gente... Vamos tentar botar ele pra funcionar, né? Entendeu? Ele tá bem judiado Já criou até mato onde ele tá Entendeu? Tá bem, bem feio mesmo, né, galera? Mas vou tentar funcionar ele Vamos que vamos, hein? Galera, vai demorar um... Pode demorar um pouquinho, né, galera? Pra gente mexer aqui nele aqui Como vocês podem ver As velas tá botadas novas Os cabos, essas coisas assim, entendeu? Bora que bora, hein? Cê tá doido Esse pneu dele tá murcho Vou ter que mexer um pouquinho bem nele mesmo Entendeu? É, galera Escureceu, né, galera? Não esqueci de mostrar pra você Escureceu e a gente não conseguiu Mexer nesse caminhão, galera Não consegui mexer no caminhão Não consegui me ligar o caminhão ainda, galera Porque o caminhão tá... Tem muita coisa, galera Eu tava olhando aqui Analisando aqui, entendeu? Então vou fazer o seguinte Eu vou deixar a carretinha aqui Vou embora E amanhã a gente volta Bora lá, né? Aqui ninguém mexe, não Conversei com o morador aqui Ele falou que pode deixar aqui A carretinha Eu encosto ela mais um pouco pra trás Entendeu? Aí eu vou... Deixar ela aqui E amanhã cedo nós volta Vou levar ela também, né? Amanhã cedo nós volta Bora que bora, hein? Vamos embora É, sem resultado hoje Mas amanhã a gente volta A gente já deixou muita... Muita, como diz o outro Muita coisa resolvida já Aí amanhã a gente volta Amanhã cedo, né, galera? Pra resgatar esse caminhão Amanhã eu vou trazer As ferramentas Vou lá na oficina De Zé Entrei errado, galera Tá, pega Entrei errado aqui Esqueci da curva Agora vamos sair ali Amanhã eu vou lá na oficina De Zé E aí vou pegar As ferramentas lá Que as minhas Ficou pequenas Porque a minha de carro é pequena Aí eu vou pedir Ele emprestado As ferramentas E amanhã eu venho O cedão Já vou deixar Até o cavalinho Engatado E aí Deixar o cavalinho Engatado E amanhã Encostar aqui Ela aqui Desligar aqui Pronto Aí eu vou descer Aqui agora Vou descansar Vou entrar Pra dentro de casa Aqui, né, galera? Você tá doido Essa casa aqui, galera Eu tô pensando De pegar ela Do meu colega Ele tá dando uma viagem Hoje aqui em casa Aí eu vou pegar aqui Galera Boa noite pra vocês E até amanhã Ai, ai, galera Já é dia, né? Já amanheceu o dia, né? E aí a gente Estamos aqui Já Já fomos lá Galera Na oficina, né? Já passamos lá na oficina É Já passamos lá na oficina O trem A garagem não quer fechar aqui Vou deixar aberto também Já passamos lá na oficina, né? Bora lá Bora lá na Bora lá, né, galera? Pra Vamos lá buscar esse caminhão, né? Vamos lá, né, galera? Você tá doido, hein? Vai lá, chegando lá Eu volto com você Bom, galera Já cheguei aqui, né, galera? É O seguinte, galera Já funcionei o caminhão Também, né, galera? Não mostrei Esqueci de mostrar pra vocês Eu pensei que tava gravando Esqueci de gravar, galera Mostrei O caminhão funcionou, né? Agora vamos É Sair e tirar ele daqui, né, galera? Era O fio, galera? Que tava solto Do negócio lá, entendeu? Era um fiozinho Tava solto Que a gente não conseguiu Mexer ontem Só que ele tá bem Tá bem Aqui é muito difícil De mexer, né, galera? Aqui As rodas dele Tá torta Consegui me tirar O caminhão Depois de muito tempo, né? Bora que bora, hein? Cê tá doido Agora, galera Pra gente Botar ele aqui Dentro desse carro, galera Vai dar um trabalhozinho, viu, galera? Cê tá doido Mas a gente vai tentar, galera Aqui Eu não tô nem aí, não Não tem outro guincho O único guincho é esse Nosso primeiro guincho Aqui no rebaixado Elite Brasil Bora que bora, hein? Conseguimos um gol Agora conseguimos um guincho Aqui no rebaixado Bora que bora, hein? Esse guincho aqui, galera Eu busquei ele Porque vai vir muita novidade Tipo canal Deixei ele lá em casa Guardado Nessa casa minha Que eu vou Que eu vou alugar ela aí agora Vou bem devagarzinho, galera Porque Agora essa curva aí Que vai ser Complicada, viu, galera? Bora que bora, hein? Essa pô, esse carro Não tá ligando, não, hein? Ah, tá Eu pensei que não tava ligando, não Eu vou ter que fazer isso aqui Eu vou ter que curvar assim, ó Vou ter que curvar aberto Porque se eu curvar fechado O caminhão pode saltar Porque eu não amarrei ele, não Esse caminhão é pesado, viu, galera? É dos... A Maroc patina, ó Ó Patinando, galera Você tá doido Por aqui, bora, hein? Passa aí aqui da... Da favela Que vai dar um trabalhozinho, galera Nossa senhora Cê tá doido, galera? Olha que trabalhozinho da pega, hein? Eita, pega, hein? Enganchou, galera As pôs rola Tá patinando, ó Galera, tive que chamar um trator, galera Pra mim desatolar aqui Porque... Ô lugar ruim de sair, viu, galera? Cê tá doido, galera Rapaz, tá dando trabalho, galera O caminhão pesa O caminhão pesa chumbo, galera Cê tá doido, galera Agora vamos acelerar aqui Pra nós chegar logo em casa Porque senão não chega não, véi O caminhão pesa chumbo, véi A bichinha chega a tá sofrendo Misericórdia O caminhão é pesado demais Até porque, galera A Marocona é V6, galera Se fosse os outros carros Nenhum puxa não, galera Ô, meu Deus do céu É L200, Triton Nenhuma puxa aqui O guincho é muito pesado, véi Cê tá doido Pesa chumbo Ó Cê tá doido Rebola pra lá Rebola pra cá Tem que desengatar Engatar de novo Pra... Pra ir Porque o bicho pesa demais A carrossinha chega Tá baixa Vamos que vamos, hein, galera Cê tá doido, hein Nunca vi um guincho pesado Igual esse Esse é pesado Viu, véi Mas depois de muita luta Conseguimos chegar em casa Graças a Deus Aí, agora sim Pronto, galera Depois de... Ó como é que ficou, galera O pneu do carro Galera, depois de muita luta Conseguimos, galera Chegar em casa Graças a Deus Galera, o vídeo vai ficando por aqui, galera Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa o like Se inscreve no canal E ativa o sininho E notificações Pra não perder nenhuma novidade, galera Que daqui pra frente Vai ter muito vídeo Bora que borem Valeu, é nóis E fui Tchau, tchau Tchau